Sábado por aqui! Hoje vai ser um dia um pouquinho diferente. A gente vai na feira aqui de Harlem. Quero fazer umas comprinhas por lá, ver se os preços realmente são melhores do que no supermercado, provar algumas coisinhas na feira, eu tô bem empolgada. E essa feira que acontece aos sábados, ela é super característica aqui da cidade e até nas listas de coisas para fazer em Harlem, ela aparece como local que você deve visitar se estiver a passeio aqui na cidade. Ela acontece todo sábado na Praça Central, inclusive eu mostrei ela rapidamente num vídeo que tem aqui no canal, onde eu passeei por Harlem, mas hoje o foco vai ser um pouquinho mais nela. Tô empolgada, também quero, como a gente vai de bike, eu quero aproveitar para colocar a GoPro no peito e vocês irem vendo um pouquinho um pouquinho da cidade, um pouquinho de como a pedalar por aqui. O dia não tá tão bonito, tá um pouquinho nublado, não tem aquele sol lindo, mas ainda assim vai ser um dia incrível, não tem previsão de chuva e eu quero te levar comigo, acordei empolgada para gravar vlog. Inclusive, já me conta se você gosta desses vlogs mais dia a dia, que não envolvem necessariamente turismo, enfim, coisas históricas. Me conta se você gosta de ficar mais pertinho assim e entender um pouco mais do dia a dia de quem mora aqui na Holanda, de quem mora em outro país. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu fazia muito esse estilo de vlog, acabei parando um pouco. Tô pensando em retornar, é algo que eu gosto para ficar mais próxima de vocês. Mas, claro, que o seu comentário é o termômetro, né? Então, se você não quiser, se não tiver muitos comentários, eu vou entender que é melhor focar só nos passeios turísticos mesmo. Mas, se quiser, comenta aqui embaixo que eu volto a produzir esse conteúdo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto